Amigos, mais um aspirador robô, desta vez um robô de uma marca diferente, é o primeiro aspirador da marca iRobot que eu trago, eles são muito conhecidos aqui pelos robôs Rumba deles, são pioneiros ou foram pioneiros aqui na criação destes aspiradores robô e é com muito gosto que eu trago-te aqui o i3 Plus, um dos novos modelos aqui da Rumba. Amigos, antes de continuarmos o meu nome é Tiago Araújo e se ainda não o fizeste não te esqueças de subscrever o canal, é a tua forma de apoiar o projeto e no final do vídeo se gostaste não te esqueças de deixar aí o teu like e também um comentário. Vou pôr aqui a caixa na parte de trás e vou vos trazer aqui o aspirador, aqui está ele e antes de vos mostrar o resto que está ali dentro da caixa vamos falar aqui um bocadinho da Rumba. A Rumba é pioneira ou foi pioneira aqui nos aspiradores robôs, é uma marca com 30 anos de experiência portanto se eles estão assim há tanto tempo no mercado eles têm que fazer as coisas bem. Falando deste modelo específico, este aqui é o modelo i3, eu não vou entrar aqui em muitos detalhes em termos de unboxing porque ele traz basicamente aquilo que qualquer outro robô traz portanto temos aqui a escova lateral, temos aqui a escova principal, temos aqui na parte traseira o reservatório do lixo, temos aqui também o filtro EPA, vocês estão a ver que a disposição do filtro é um bocadinho diferente do habitual que normalmente nos aspiradores é aqui na parte traseira, neste aspirador é aqui numa parte lateral e vocês já vão perceber o porquê. Depois aqui na parte superior temos 3 botões, portanto temos o botão para fazer a limpeza, o botão para regressar a casa e o botão de limpeza de zona. Tudo isto aqui são coisas muito comuns a todos os tipos de aspiradores, depois claro aqui na parte inferior temos os vários sensores que vão evitar quedas, vão evitar também que o aspirador fique preso, vão evitar que o aspirador, neste caso com este sensor aqui na frontal que vá para áreas em que ele não vai conseguir sair, que é algo que acontece às vezes, os aspiradores conseguem entrar em determinada zona mas depois não conseguem sair e esta tecnologia pretende evitar que o aspirador fique preso. Há aqui uma coisa fixe neste aspirador que por exemplo no caso dos aspiradores da Roborock só encontramos isto nos aspiradores de gama alta que é a escova lateral não é fixa, ou seja, ela tem uma ligeira oscilação, vou tentar mostrar aí no vídeo, o que é que esta oscilação vai fazer? Vai fazer com que o aspirador se adapte ao piso onde ele está, se for claro um piso totalmente liso não vai fazer qualquer tipo de diferença, mas se for por exemplo um piso que tenha ali algum desnível, por exemplo a tijoleira que vocês tenham no chão que tem sempre ali algum desnível, a escova vai oscilar e vai se ajustar ao piso para permitir que ela esteja sempre ali a tirar o máximo de aproveitamento e de limpeza do piso onde ela está a aspirar, ou onde ele está a aspirar, mas aquilo que é de facto exclusivo aqui dos aspiradores da Roomba é que ele traz não uma mas duas escovas principais, ambas as escovas são de borracha, ou seja, não tem aqueles pelinhos o que vai permitir supostamente uma melhor limpeza, depois são as escovas que andam aqui em movimento contrário e o que é que vão fazer? Como vocês podem imaginar uma vai tentar levantar ali a sujidade e a outra vai empurrar a sujidade para a zona de aspiração. É uma tecnologia exclusiva aqui dos respiradores da iRobot e é uma tecnologia que segundo eles também vai aumentar aqui a eficácia da limpeza, principalmente naquele lixo que fica ali agarrado ou até mesmo pelos dos vossos animais que às vezes não é só passar ali a escovinha e ele sai com facilidade, isto aqui vai fazer com que essa limpeza seja mais eficaz. Uma coisa que este aspirador ou que este modelo não tem é mapeamento laser, nisso só está disponível nos aspiradores de gama alta aqui da iRobot. Eu sei que vos digo sempre nos meus vídeos sobre aspiradores que não vale a pena comprar aspiradores que não tenham mapeamento laser, é verdade, eu continuo com essa opinião, mas eles aqui na iRobot não puseram esta tecnologia neste modelo, mas puseram aqui uma série de sensores e giroscópio que vai permitir que o aspirador não se perca no trajeto que ele está a fazer a aspiração. Porque o mal dos aspiradores que não têm aqui o mapeamento laser é que ele fica ali meio baralhado quando bate em alguma coisa ou quando tenta evitar ali algum obstáculo e depois não sabe onde estava e para onde é que tem que ir. Mas estes aspiradores da iRobot, com este giroscópio e estas tecnologias, este conjunto de sensores, ele vai tentar sempre fazer uma aspiração em linhas paralelas. Se tiver que contornar um objeto, ele vai fazê-lo e depois vai retomar essa linha e vai fazer com que a aspiração seja completa, sem falhar nenhuma zona. Mesmo assim, claro, a tecnologia laser permite outras coisas que este modelo não vai permitir fazer, por exemplo, não dá para fazer a limpeza por cômodos, não dá para vocês o enviarem para um determinado quarto, para uma determinada zona, para fazer a aspiração, porque ele não tem o mapa ali da vossa casa, não sabe onde é que está bem localizado. No entanto, na própria aspiração em si, ele não se vai perder, vai saber exatamente onde é que ele está e onde é que falta a aspirar e também consegue facilmente reconhecer onde é que está a doca e voltar à base para fazer o carregamento. Estes sensores, aliados aqui à tecnologia inteligente da iRobot, faz também com que, se a meio da aspiração ele ficar sem bateria, ele vai voltar à base para fazer o carregamento e depois vai retomar exatamente do sítio onde ele estava. Outra tecnologia também inovadora é que ele tem aqui na parte frontal um sensor que vai detectar se uma determinada zona tem muita sujidade e aquilo que ele vai passar é, em vez de passar uma vez e seguir o caminho, vai passar, voltar atrás, voltar a aspirar, que é aquilo que nós, quando temos um aspirador manual, fazemos, quando detectamos muita sujidade, passamos ali várias vezes até garantirmos que a zona está suja e este aspirador vai replicar esse comportamento, ele deteta que tem ali muita sujidade e vai fazer ali várias passagens para garantir que está tudo limpo. Uma coisa que a iRobot não faz é que ela não é muito detalhada em termos de especificações técnicas dos seus aspiradores. Há aqui uma unidade de medida que normalmente as pessoas comparam entre vários modelos, que é a potência de aspiração, que normalmente é medida em Pascal. Se vocês virem depois nos detalhes técnicos, veem lá sempre o 2500 PA, 2000 PA, etc. Neste caso, a iRobot não especifica essa potência de aspiração. Aquilo que eles dizem é que este modelo é 10 vezes mais potente do que os modelos de gama baixa e justificam-se por não fornecer essa informação técnica, porque dizem que não há nenhuma unidade de medida que seja específica para aspiradores. Cada um apresenta ali a unidade que quer, mede também ali a unidade que quer e é difícil eles fornecerem um termo que depois possa ser comparável com outras marcas. Apesar de não vos poder fornecer estes dados técnicos, posso vos dizer que o aspirador conseguiu aspirar a minha casa com eficácia. Não notei ali sujidade onde ele não tem aspirado. Aspirou bem, portanto eu penso que a potência aqui será suficiente para aspirar com qualidade a vossa casa, mesmo tendo tapetes, carpetes, etc. Outra coisa que não podia faltar é tratar-nos aqui de uma marca premium. Não podia faltar aqui o controle por aplicação. Nós aqui na aplicação da iRobot temos então aqui o nosso Roomba. Podemos ver aqui alguns detalhes técnicos do próprio aspirador, o modelo, etc. Localizar o robô, ou seja, nós carregamos aqui no símbolo. Ele vai dar sinal para nós podermos localizar-no. Imagina que ele fique preso debaixo de uma cama, por exemplo. Podemos encontrá-lo desta forma. Podemos também ver aqui a versão do firmware. Podemos definir aqui algumas especificações em termos de limpeza. Portanto, se queremos aqui uma limpeza automática em que ele vai detectar as zonas em que é preciso passar mais do que uma vez para fazer uma aspiração eficaz. Podemos definir isto de forma manual, escolhermos apenas uma passagem ou duas passagens. Podemos ver aqui o comportamento quando o depósito está cheio, mas já vos vou falar disso mais à frente. Podemos também, claro, ver aqui as definições do wireless da nossa casa. Escolher o idioma aqui do aspirador. E este aspirador dá para escolher o idioma em português de Portugal. Depois, se queremos aqui os relatórios de limpeza, as unidades de medida, etc. Podemos também ver aqui o histórico de limpeza, ver a aspiração que ele faz e ele tenta fazer aqui, de facto, um mapa. Depois temos aqui também qual foi a área coberta, se houve aqui algum evento, por exemplo, o aspirador ter ficado preso ou não. O tempo de aspiração. Se houver a necessidade de ele voltar à base para carregar e depois voltar a fazer a aspiração, também vai ter estes detalhes aqui. Portanto, é aqui um relatório bastante detalhado, mesmo aqui o aspirador não tendo mapeamento. Depois, claro, podemos também fazer aqui agendamentos para escolhermos quando é que o aspirador vai aspirar. Depois tem aqui uma coisa porreira, é que ele vai detectar aqui o vosso comportamento. A aplicação vai aprendendo com o comportamento que vocês têm no aspirador. Por exemplo, imaginem que vocês, todas as segundas-feiras de manhã, põem o aspirador a aspirar. A aplicação vai vos sugerir para criar um agendamento para o aspirador aspirar todas as segundas-feiras de manhã. E outro tipo de comportamentos, imaginem que, por exemplo, no fim do almoço, vocês põem sempre ali o aspirador a aspirar meia horinha, que é a zona da vossa cozinha. Ela também vai detectar esse comportamento e vai vos sugerir para criar aqui uma tarefa automática para fazer essa aspiração. Não tendo aqui o sensor laser para mapeamento das zonas e para vocês poderem definir se querem aspirar a vossa casa completa ou só a determinada dos cômodos, não dá para fazer isso. Aquilo que dá é para vocês definirem um tempo que querem que o aspirador trabalhe. Imaginem, por exemplo, que vocês sabem que o aspirador demora uma hora a aspirar a vossa casa toda. Se vocês quiserem aspirar apenas, por exemplo, a cozinha e a sala, que são ali 15 ou 20 minutos de aspiração, podem definir o aspirador para fazer uma aspiração de 30 minutos. Ele vai trabalhar durante esses 30 minutos e depois regressa à base. É aqui uma forma de dar aqui a volta ao sistema e permitir esta aspiração por cômodos. Outra solução é vocês pegarem no aspirador, porem no cômodo que vocês querem, fecham a porta e põem-no a aspirar e ele assim vai fazer a aspiração desse cômodo, mas claro, desta forma manual. E claro, como não poderia faltar, tem integração com Alexa, Google Assistant, Home Assistant, etc. Mas esta caixa não podia ser assim tão grande apenas para um aspirador, não é? É claro que não. Pois é, este aspirador, este modelo I3+, e o mais indica isso mesmo, tem aqui uma doca de aspiração do aspirador. Isto basicamente é uma doca de limpeza. Antes de vos mostrar ou de vos explicar como é que funciona, carregador europeu, claro. Aqui na parte superior, a tampa onde está o depósito e aqui na parte traseira tem um local onde vocês podem organizar aqui o vosso cabo. É sempre bom para não termos aqui o nosso cabo espalhado pela casa. Para que é que serve esta doca? Vocês provavelmente sabem é que o aspirador, quando termina ali o seu trabalho, não é? Ele vai regressar à doca e esta doca, em vez de ser só de carregamento, vai sugar todo o lixo que está acumulado no depósito do aspirador e vai colocar isto num saco anti-alérgico que está aqui dentro. Atenção ao barulho que isto faz. E este, claro, é um saco de maior capacidade que aqui o depósito do lixo do próprio aspirador e vai garantir que vocês durante cerca de dois meses não tenham que esvaziar aqui o depósito. Quando aqui o depósito estiver cheio, vai-vos dar aqui um aviso que o depósito está cheio e que está na altura de o retirarem. Vocês abrem aqui a tampa, retiram o saco, deitam-no fora e voltam a colocar um saco novo. É claro, isto aqui é um consumível, vai ser aqui um custo extra, mas também um saco de dois em dois meses não acho que seja assim um custo demasiado elevado. Atenção que aqui esta Clean Base dá para este modelo i3+, dá para o modelo i7+, pode ser comprada em separado, mas não dá para o modelo i9 que é aqui o topo de gama da iRobot. Não sei se já repararam, mas eu ainda não vos falei da parte da Mopa. Porque este aspirador não tem Mopa. A ideia da iRobot é que um aspirador não deve ter as duas funções em simultâneo. Portanto, tem um equipamento para fazer apenas a aspiração e depois a iRobot tem os modelos da série Brava Jet que são apenas Mopas. Portanto, são equipamentos separados, mas tem aqui a funcionalidade de poderem funcionar em conjunto, ou melhor, em série, e eles podem comunicar um com o outro e quando, por exemplo, aqui o aspirador i3 volta à base, já acabou de fazer a aspiração, pode comunicar ali com a Brava para fazer então a passagem da Mopa e tem aqui os dois equipamentos a funcionar em conjunto, em equipa, apesar de serem equipamentos separados. E nesta altura, vocês provavelmente estão a perguntar se realmente estes iRobot compensam, se valem a pena o dinheiro, porque vocês sabem que são séries, são equipamentos que normalmente têm um preço acima de outras marcas que eu também já trouxe aqui para o canal. Aquilo que eu vos posso dizer é que vai muito depender da prioridade ou daquilo que vocês valorizam num equipamento deste género, porque não são equipamentos baratos. E, por exemplo, posso vos dizer que, em termos de qualidade de aspiração, o i3 é um bom aspirador, aspira com eficácia, apesar de não ter o mapeamento laser, também não faz ali zonas de aspiração. A qualidade de construção é muito boa, nota-se que aqui os plásticos são muito bons, tem aqui uma parte em tecido que também lhe dá aqui um ar mais premium. E depois, claro, tem aqui alguns benefícios que outras marcas não lhes dão. Por exemplo, vocês, todos os consumíveis, sejam os filtros, as escovas, aqui os reservatórios da Doca, estão disponíveis não só online, mas também em qualquer loja física que venda este tipo de equipamentos. Ou seja, se vocês ficaram, por exemplo, sem os filtros, não têm que mandar vir da internet e esperar que o consumível chegue à vossa casa, vocês podem, de forma fácil, encontrar estes consumíveis todos disponíveis numa loja local. Depois, claro, tem aqui a garantia e assistência europeia. Se tiverem aqui algumas dificuldades, é de fácil resolução. Tem também aqui a garantia que os vossos dados, a vossa informação, a informação da vossa casa, que é recolhida ali pela aplicação, não vai estar também disponível para quem assim o quiser. Eles têm que cumprir aqui as normas de confidencialidade, o GDPR, etc. E também tem aqui a assistência em português. Se vocês tiverem alguma dificuldade, podem ligar ali para as linhas de apoio que vão ser atendidos na vossa língua e vão ter ali um assistente pronto a ajudar. Portanto, são aqui pequenas coisas, ou que podem parecer pequenas coisas, mas são tudo coisas que vão acrescentar aqui valor e que, se vocês, claro, valorizam isso, têm aqui uma marca super confiável, de qualidade, que vos vai dar aqui um equipamento não só bem capaz em termos de inspiração, mas também todas estas garantias pós-venda. E pronto, amigos, espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem, se tiverem alguma dúvida, se quiserem fazer alguma questão, deixem aí no comentário. Deixem também aí qual é a vossa opinião deste inspirador da A-Robot. Deixem também aí a vossa opinião se vocês acham que, de facto, aqui a doca de limpeza CleanSafe é aqui um plus, uma vantagem em termos de aspiradores robô. Há quem ache que esta função é essencial, há quem ache que é apenas aqui mais um luxo que é desnecessário. No entanto, eu queria que vocês deixassem aí a vossa opinião aí nos comentários. Quem aí não fez, não se esqueça de subscrever o canal, veja também estes vídeos, pode ser que tenha aqui algum vídeo que seja do vosso interesse. E, como sempre, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Fiquem bem e vemos-nos na próxima.